Música 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 O rei no Pinawa, para que você não tenha um papo, para que você não tenha um papo, para que você não tenha um papo. O rei no Pinawa, para que você não tenha um papo, para que você não tenha um papo, para que você não tenha um papo. O rei no Pinawa, para que você não tenha um papo. O rei no Pinawa, para que você não tenha um papo. CUT!